Eu vim da Bahia De um amigo meu, mano Que trabalhando na pintura Comprou um Subaru O outro na construção Comprou um Subaru E qual o intuito desse vídeo, família? Não é provar que ninguém é melhor que ninguém E sim motivar vocês, tá ligado? Que estão me acompanhando aí Do outro lado da telinha E é sonhador, mano Sonha em vir pros Estados Unidos Conquistar suas naves Ou independente se você sonha no Brasil, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês, família Que tudo é possível, mano E sim, família Ele trabalhando, mano De barbeiro aqui nos Estados Unidos Conquistou uma Mercedes Muito brava que tá aqui Depois eu vou filmar pra vocês Família, vocês vão conhecer a história do maninho Muito foda Eu acho que ele tem 21 anos Mora sozinho aqui nos Estados Unidos, mano Veio sem família, tá ligado? Como muitos de vocês Querem vir pra cá, tá ligado? Se jogar no mundão, mano Dar as caras, tá ligado? Correr atrás dos sonhos Então acredito Se você é sonhador Fica até o final do vídeo Fechou, família? Que espero poder Tá passando esse vídeo aí pra vocês E motivando, família Porque quero mostrar Que tudo é possível, mano Quem me conhece aí no canal Já tá acompanhando a trajetória do pitch Sabe que eu trabalhando, mano De manobrista Conquistei Esse mustangão aqui Muito foda E eu não gosto de trazer Só a minha conquista Fechou, família? Eu quero cada vez mais Trazer, mano A história de jovens sonhadores Que tá aqui nos Estados Unidos Conquistando as coisas Pra você, mano Que tem o sonho de vir pra cá Tem o sonho de conquistar as coisas Saber que isso é possível também, mano Essa aqui é a Mercedes dele, família É muito foda Não vou ficar dando spoiler Tá ligado? Vocês vão... Mano Olha a altura dessa Mercedes Tô aqui agora em Boca Ratona Sórida, mano Onde ele corta cabelo Vou mostrar pra vocês O corre do Pivete também Tá ligado? Muito foda, mano E infelizmente, velho Essa profissão no Brasil Às vezes não é muito valorizada Tá ligado? Às vezes o corte tá 20 reais, 30 reais O povo, porra Tipo, não quer pagar direito Tá ligado? Reclama que tá caro E é uma profissão Que na minha opinião, família Tinha que ser muito mais valorizada Por a gente Tá ligado? Então ele vai contar Como ele conseguiu conquistar essa nave Antes dessa Mercedes Ele já teve uma BMW M4 Então tipo assim Pô, o Pivete com 21 anos Tá colecionando nave Tá ligado? Então isso é muito foda, mano Aqui, família Barbershop Tá ligado? Barbeiro, mano E ele vai contar um pouco também, mano Que tipo assim Às vezes Muitos de vocês Que querem vir aqui pros Estados Unidos Acham que as coisas É 100% fáceis Tá ligado? Não é assim, família É aqui Imagina pro Pivete Longe da família Tá ligado? Se jogar no mundão mesmo Já passou muito perrengue Eu acredito Porque todo mundo que veio pra cá Tem história pra contar Tá ligado? Mas Depois da tempestade Vem um arco-íris, família Fechou? Então Vai ser muito foda Já deixa o like aí Pra fortalecer o pitch Fechou? E se inscreve no canal Que a gente tá batendo 40 mil inscritos Pega a visão, família Ele tá sozinho aqui na barbearia Já botou o funkão Pra tocar Tá ligado? Não vou atrapalhar muito Mas vou filmar só O trampo do Pivete Pra vocês, mano Sábado Uma hora dessa Ele tá trampando Tá ligado? Então tipo assim Às vezes vocês vêm só o carro Pode dizer Ah, fã e bó E não é Tá ligado, mano? Tem que entender Que aqui nos Estados Unidos Tem que correr dobrado, família É o que eu repito em todo vídeo, mano Aqui nos Estados Unidos A diferença, mano É que tipo assim Você tem muito mais poder de compra Bota fé Mas se não tiver a mudança Dentro de você, mano De hábito Se você não vai levantar Todo dia da cama, mano Pra correr atrás do sonho Você não vai conquistar Suas coisas, mano Tá dando o tamizinho ali Brabo, hein, mano Terminando o último corte A barbeariazinha aí, ó Já, já Daqui a pouco Vocês vão ver a nave Então é isso, meus pitos Chegou a hora O Pivetão Já acabou o trampo Já tá anoitecendo Pra vocês terem ideia, mano Sabadão O cara tava no corre, veja Família, é a primeira vez Que eu tô vendo a Mercedes Por Deus Só gravei com a M4 dele Num vídeozinho assim Tipo, um tempão atrás Eu já tinha visto a M4 Agora Essa Mercedes, família Ela jogou Sujo, mano Ele contou que botou O Insul Filme No Brasil é G5, né, Pit? G5 G5 na frente, mano Ó Pega a visão, família Tá doido Mas você também trocou de carro Mil vezes já aqui, né, mano Agora tá demorando mais Fala aí Fiquei um ano mais ou menos Com a BMW É Com a BMW Aí ele lançou a A Mercedes Mas qual foi seu primeiro carro, Pit? Mas meu primeiro foi um Sionzinho Sion? Sion? No Braz, né? Não, acho que tem não É médio o quê? Uns 5 contos? Mano, uns nada Uns 3 contos 3 mil dólares, família Aí, ó No Brasil, querendo ou não Tipo, pra começar passo a passo Não tem nave, né? Mano Pra você lançar, tipo 3 mil Você não compra nem 847, olha lá Fala aí Não, nem costa, Pit Nada 3 mil Você já tá, tipo assim De nave E é o que eu falei pra rapaziada, mano Aqui nos Estados Unidos Pelo menos na Flórida Não tem como sobreviver Sem carro, mano Mano, é tudo longe, rapaziada Aqui da barbearia Pra gente ir pra um Walmart Daqui É papo de uns 25 minutos de carro, família É E tipo assim Até se for 5 minutos andando Ou 5 minutos de carro Vai ser 30 andando, mano Não tem como Então, tipo assim Pra você que quer vir pra cá Recém-chegado, família Mais uma vez Eu quero passar Total realidade pra vocês Não vai ser da noite pro dia Que você vai estar De uma meca dessa, tá ligado? A não ser que você já venha Com um carvãozinho bom do Brasil Tá ligado? Meu primeiro carro Vocês acompanham até hoje Foi o GTX Eu comprei fazendo Entrega de comida, tá ligado? Eu juntei 2 mil dólares E dei de entrada Então tem total diferença, mano Mas chega, né, família? Chega É bom, chegar, chega Aí você lançou a M4 Com quantos anos? A M4 Com o meu aniversário, mano De 21 20 e mais, né? 21 anos Dia 26 e o aniversário é 28 Família, vocês têm ideia Do que é isso? Ó Ó as naves que a gente tem aqui E o cara conquistar uma M4 O M4 no Brasil é quanto? Mano, tá uns 550 580 mil Deve ser, né? Por aí Família, meu M4 tá aqui Você acha em média De 40, 50 por aí, né? 40, 50, é Tá ligado, mano? Então, tipo assim Já é Não é um bagulho fácil, mano Que tá ligado Qualquer um que vai chegar aqui Vai ter Até porque ele me teve E roubou a cena, mano Querendo ou não É um carrinho tipo Quando você já tá assim Mais estabilizado, né, mano? É Uma parcela mais alta Manutenção Muito mais alta Então, tipo Não é um bagulho do dia pra noite, mano Até a gente que tá acostumado com os Estados Unidos Ver um pivetão lançando, mano Fruto do corre dele Lançando uma nave dessa Tá ligado? Muita gente parabenizou mesmo Porque viu que é uma conquista foda, mano Obrigado E todas essas naves Você conquistou trabalhando de barbeiro mesmo Ou você fez outros corre aqui nos Estados Unidos? Meu, mano Quando eu comecei, rapaziada Eu lavei carro há pouco tempo Papo de um meizinho Porque não dava pra mim, meu mano Mas você fazia só por tu? Não Fazia pela grana mesmo Quando eu cheguei Igual, mano Quando você chega não tem muita coisa Não tem Você tem que fazer grana, rapaziada Não fala inglês É o que eu falo O primeiro ano aqui É pra você estabilizar Depois você começa a conquistar Pensar nas coisas, né, mano? Isso Mas foi isso Já fiz isso E depois consegui vir pra barbearia Que é uma Aqui sofre muito na mão de obra, rapaziada Barbeiro do Brasa Pode vir que aqui Tem trampo em todo lugar O que eu falei pra rapaziada, mano Foi tipo assim No Brasil é uma profissão Que tinha que ser muito mais valorizada, mano Muito mais, tá me ligado? Aqui já é bem mais valorizada E aqui é valorizada Porque ele já contou a história pra gente Que ele tem um cliente Tipo que é VIP Que vai cortar na casa dele Que o cara dá quanto? De gorjeta, mano? Duzentos contos, velho Ah, não, velho Aí é Miguel, filho Duzentos Família Pra quem não sabe Tá ligado, mano? Muita gente cobra pra dar essa informação Tá ligado? Mano, se você vier pra cá E for trabalhar na construção Como um helper Como um ajudante Você vai ganhar 130, 150 dólares no máximo Isso assim, o dia inteiro Pra se, mano Pra tá na obra E tipo assim Imagina como o cara é valorizado Tá ligado o que a gente gostou Do trampo do cara Deu 200 dólares Cês sabem o que é isso, família Fez o dia do cara, mano Então, tipo assim Ó a diferença, família O cara trabalhando de barbeira aqui Conseguiu uma Mercedes Essa que ano é, Pitch? Meu Deus, ela é 2020 Ah, ri É 2020, tá Família Vamos mostrar o interior também pros Pitch? Fechou Caralho Mano, primeira vez Não, não, não Mano, não tem como Ó a altura, rapaziada Altura é de rodagem, né, rapaziada Tá com que suspensão, Pitch? Mano, tá com a Iro coilover Ah, coilover, né? Então, pra vocês entenderem Que coilover no Brasil O povo fala que rusca, né? Rusca é isso Tá na rusca Ó, família Os detalhezinhos, tudo Mano, muito moderna, mano Eita Duas Mzinha Duas Mzinha Esse carro é foda também Cê sente saudade, mano? Não, não vou mentir Uma saudadezinha dá, rapaziada Mas é, tipo É dois carros totalmente diferentes Totalmente A M não tem isso assim, Pitch Não, interior de BM Deixa muita deseja Até linha, né, mano? Todas são iguais Mas essa aqui O que eu curti a primeira vez vendo Tipo Que ao mesmo tempo Que é uma nave Luxo É tipo esportiva, tá ligado? Olha o banco Tá ligado? Essa aqui ela tem o packagezinho Cê vê, tipo 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 a MG, né? Ela não é uma MG, rapaziada Mas, tipo Tem tudo É com planta Bota o fé Caralho Com esses bancos em concha Não, falar pra tu aqui Que você é doido, família Tipo assim Tá muito escuro isso aqui Pra ver E ó Que nem anoiteceu Mano Mas não fica tão escuro assim Cê acostuma Acostuma? Acostuma, pô Caralho, família Olha o valentão Aqui, mano Tem outras coisas Quer fechar a porta Pra ficar Rapaziada Tem tudo aqui, ó Cê consegue mudar Essas corzinhas aqui Tá ligado? Mano Muito Picapit Não, não É É que nem você falou É outro estima de nave Entrega totalmente diferente Mas, tipo assim Eu vou ser sincero, mano Tipo Todo mundo já quis, tipo Um M4, óbvio É sonho de todo mundo Família, né? Mas, tipo É uma nave Tipo Meio pra perturbar demais Tá ligado? Cê quer fazer maldade Cê quer jogar a nave de lado Você, tá ligado? Driftezinho Correr Agora, tipo Chega uma hora, mano Que cê quer, tipo Tá tirando onda Mas como? Relaxar, mano Isso aqui, rapaziada É um bagulho Igual eu fui no evento Esse final de semana de drift É um carro Que cê coloca na estrada E esquece, família É, é Que é conforto Mas tá quicando Por causa da rosca Ou tá de boa? Tá não, gente Vai dar um rolezinho Tipo Não é um carro Rapaziada Não é um carro Um carro alto Não é um jeep Não vai ser conforto 100%, mas Tá de boa Simbora Vamos dar a voltinha Vai dar um rolezinho É, a ação do pit É sincero Mas lembrando mais uma vez, mano Que esse vídeo aqui Não tem o intuito De provar Tipo assim Dizer que a gente É melhor que ninguém Pelo contrário, mano A gente quer motivar vocês Tá ligado? E provar que tipo Se eu conquistei minha nave Ele conquistou a nave dele, mano Sem passar por cima de ninguém Vocês vão conseguir também, família Tá ligado? Rapaziada, aqui, mano É questão de tempo É só cê não ter pressa Trampar É sem erro, rapaziada Não tem erro E o que eu passo a visão Pelo menos, mano Falando mais uma vez Que tipo Óbvio que a diferença do Brasa Pra cá é absurda Mas tem que ter a mudança Dentro de você também, né, pit? Tem, cê tem que querer, mano Porque aqui Se você não trampar Tipo assim Aqui não é igual o Brasa As contas É, mano Seguro é obrigatório aqui Rapaziada, pra quem não sabe Tem que ter seguro Mesmo se o carro for quitado Ou não Independente, mano Tipo, ah, cê tem dois carros Só quero botar um Não pode, tá ligado? E tipo assim Isso eu acredito que é outra Outra coisa que a Mercedes Tipo, leva vantagem da BMW É que o seguro da M4 Deve ser muito mais caro Que não dessa, né? Rapaziada Pagava 200 a mais Tipo, em média 280 por mês Não tá tão ruim Oxe, cê só pagava 280 na BMW? Só que, tipo Não tava só no meu nome, né, rapaziada? O meu era o outro driver Second driver, tá ligado? Família, pega É porque tu tava com 21, né? Eu também Eu fiz 22 agora Então, família Eu com 19 anos Com meu Mustang Sabe quanto que ia ser Só pra... Se fosse, tipo, eu Como driver do meu Mustang Mano, eu fudo Sem cobrir nada de ninguém O mínimo Básico Eu fudo uns... 450 650 650 Caralho Juro por Deus, famílio Juro por Deus Aí, tipo assim Não é máfia Mas não é da nosso jeitinho, né? Assim, tá certo É, tá dentro da lei Não, famílio Não, não, não Deixa um like aí Olha essa visão, mano IPVAzinho da nave Aqui também tem, né, família? Todo ano a gente tem que pagar Muito barato 94 dólares pra dois anos Você pagou 94? 94, eu tive que renovar pra essa nave aqui Com 94 pra mim Muito barato, né, mano? Muito foda IPVA desse cara aqui É seu Com uns 10 contos No brazo O Jetta disse que tá uns 10 contos Algum inscrito comentou no vídeo 2014 Então, mano, muito foda a visão Tá vendo, rapaziada Dá uma quicadinha Tipo, não, você sabe que tá com esportivazinha Dá pra ver Dá pra perceber, tá ligado? Mas não deu dó, não, Pitty? De pegar uma nave dessa zero E, tipo, jogar no chão? Ou tá de boa? Tipo, não sei se é pela minha idade, rapaziada Ou se é só pra ser sonho, tá ligado? Tem que fazer mesmo Tem que fazer mesmo É, macha Amanhã a gente vai lançar a luta Macha a luta Mano, eu penso assim também Tipo, tudo que eu quero fazer no meu carro É projeto Eu mudo o projeto Mas eu não passo vontade, mano Porque eu não vou ter mais 19 anos de Mustang Então, eu quero viver, mano Tá ligado? Tipo assim Aproveitar isso E tá podendo passar isso pra vocês Incentivando vocês É o mais foda, família Tá ligado? Ribeirinho também Já criou o canal, rapaz? De novo? Tá lá, rapaz Já de segunda-feira tá no ar Então, já vai tá filmando mais aí o carro dele, tá ligado? Não é não? Traz vários conteúdos Ele quer devagar, família Dá um liga Ah, não é não, Pete? Ah, tipo, tá mais ou menos, né, rapaz? Não, não é não, Pete, né? Não é não, família Meu, ele tava a 77 mil, mano É o quê? 120 Realmente, realmente Não, dá uma puxada É que ele tinha uma... Uma M4, né? Não, Pete 610 cavalos E esse aqui tem quantos cavalos? Esse tem uns 311, 350 Poxa, é um EcoBoost, viado É, ele é 4 cilindros no turbo, né? É, um EcoBoost, Pete O EcoBoost vem com 310, a original E mais pesado Mas, se eu não me engano, ele tem V6 na SPAL, não Qual? O EcoBoost? Ou é 4 cilindros? Não, não O EcoBoost é 4 cilindros É 2.3, 4 cilindros turbo E tem o V6 normal Mas o V6 é mais manco que o... Caraca, tudo bom, né, rapaziada? É, querendo... E o que dá pra mexer também na nave É muito mais, né? Família, mas pega esse... Olha o clima, rapaziada Aqui muda tudo, mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui O dashzinho Dá pra você colocar, tipo... Outros bagulhos Até umas 100% junto Então, família, esse aí, ó Como todos os vídeos que eu tô trazendo pro canal Tem que ter aqui no vídeo Que um pizinho brabo Que a editora traz pra vocês Então, pega aí A edição Foda Dessa Mercedes Braba demais, não Tô feliz, mano Pega, pega Então é isso, meus amigos Gente, essa aí foi a nave Espero que vocês tenham curtido muito esse videoclip Mano, foi muito foda Eu tô me surpreendendo cada vez mais Com essa Mercedes aqui Porque realmente é a primeira vez que eu tô vendo E, mano Muito foda também Não só tá, tipo assim Mostrando, né, velho A nave do cara E sim a conquista, mano Eu chamo de conquista Porque ele conquistou isso aqui Ele correu atrás Pra conseguir isso aqui, mano Tá ligado? Então, deixa nos comentários aí O que você achou Tá lá da história, mano Se jogou, mano Nas Américas aqui Como o povo fala Sozinho, família Tá ligado? E tá conquistando as coisas dele É muito foda E eu espero sinceramente Que vocês também Consigam vir pra cá E conquistar tudo Que vocês querem, mano Então Tamo junto, meu piz Essa aí foi a nave Então, ó Deixa um comentário Pro maninho aí Que ele vai tá de homem também E ele vai tá criando O canal dele também Fechou? Se já tiver criado Eu vou botar um link aí Na descrição Que vocês já correm lá Pra tá acompanhando Essa nave toda aí Com mais detalhes, né? E aqui O projeto continua Pode falar, eu vou falar ainda não O que que tá vindo ali Ai Família, eu preciso lacrar Não fumei igual a ele Mas O que eu mais tô querendo Sabe o que é, Pete? O bumper do GT500 Vai mudar o carro Rapaziada, você tem noção O carro muda E vai mais pro chão, né? É Ele é bem mais pra frente, né? Mano Só falta pra minha rodinha aqui E o O bumper Acabou Tipo assim, aí eu dou uma sossegada Mas o Mano, nem tem mais nada Pra eu fazer Não, mas o interior Banquinho Tá ligado? Vai vir Mas é isso, meu amigo Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Pra me fortalecer, mano Que eu tô batendo 40 mil inscritos A gente tá batendo 40 mil inscritos Fechou? Tamo junto, família Até o próximo vídeo É nóis Boa ficar aqui, ó Pra, tipo, o Aquecer É, é Eita Ô, Pete, tá muito desacato, viado Tchau, 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 tchau